E agora eu convido você aí de casa para conhecer o Centro Médico de Especialidades da Oeste Saúde. Vem! Saúde é o que todo mundo precisa, o que todo mundo quer e merece. Nós estamos com o programa Por Você há 19 anos falando sobre isso. E você, já precisou de algum atendimento médico e achou que esperou muito mais do que deveria? Não teve todo o atendimento que você merece? Nós estamos hoje aqui no Centro de Especialidades da Oeste Saúde para mostrar para você alternativas totalmente diferentes, rápidas e de muita confiança para mudar isso da sua vida. E para falar sobre esse assunto, eu vou conversar agora com a Marlene, que é enfermeira e coordenadora assistencial aqui do Centro de Especialidades Oeste Saúde. Marlene, tudo bem? Tudo bem! Marlene, primeiro eu gostaria de dizer que eu fiquei encantada quando eu cheguei aqui com toda a estrutura que eu vi. Você aí de casa já vai acompanhar, vocês estão de parabéns. E fala para a gente o que o Centro de Especialidades oferece e como é que funciona. Ela oferece segurança e qualidade na assistência prestada aos nossos clientes e beneficiários do Centro Médico da Oeste Saúde. Quase 100 médicos que atendem aqui no Centro Médico da Oeste e diversas especialidades, praticamente todas, como gineco, cardiologia, infectologista, parte da pediatria, dentro de diversas subespecialidades também, clínico geral, então dentre vários outros que o cliente precisa. Bom, a pessoa vem com o horário marcado, mas e aquela pessoa que não está se sentindo bem, não consegue agendar, que é isso que a gente falou, com rapidez, ela pode vir aqui sem ter um horário marcado? Sim, ela pode vir aqui ao Centro Médico. A gente tem o médico disponível, que faz plantão até as 22 da noite e a gente acaba encaixando esse cliente para ser atendido. Ele não sai daqui sem atendimento. Bom, e em questão de cirurgias, Marlene, são feitas cirurgias aqui, vocês têm um centro cirúrgico? O nosso centro cirúrgico é um procedimento de pequeno porte, realizado tudo ambulatorial. O paciente faz e vai embora no mesmo dia. O nosso grande diferencial é a proximidade do local e a agilidade na marcação das consultas, dos procedimentos e assim, a comodidade que o cliente tem de realizar tudo dentro da mesma estrutura. Então, o paciente pode vir até aqui, fazer a consulta. Se ele tiver uma intercorrência aqui dentro, precisar de uma medicação, nós temos a sala de medicação, temos o respaldo dos médicos aqui, plantonistas. Na parte da pediatria também, nós temos todo o respaldo para a aula pediátrica, atendimento de emergência para as crianças e consultas, exames laboratoriais, exames de imagem, pequenos procedimentos, medicação, tudo dentro da mesma estrutura. Parabéns a toda a diretoria e a toda a equipe do Centro de Especialidades da Oeste Saúde.